E a nota subindo de diferença, foda-se. Vai que a ventinha ligada só. Tudo aquece a pneu e eu vou curtir... Não posso esticar muitos aí, sei travagem de origem. Eu também acho que não. Isto é mesmo só para dar uma voltinha. Este pneu não dá um caralho, foda-se. Sete isto? É. Ó. Que uma abaixo salta logo a traseira, foda-se. É bacana? É da origem, foda-se. Nem sei se esta travagem aguenta. Ele estava a dizer que tinha as poucas pastilhas. Banheira do caralho, né? Não posso reduzir à cão senão a traseira vai logo embora. E fazes as curvas todas assim, fica sempre que não, não está? Ah, eu acho que não. Achas? Acho. É isso, é isso. Hahaha. Hahaha. É isso. Isto é um barco do caralho, maluco. Estou a fazer isto. Está tudo desligado. Está tudo desligado. Está tudo desligado. Agora eu não sei se isto travam. Toda-se. Se calhar é melhor travar mais cedo. Se calhar é. Veja o lado é sempre uma merda do caralho. Foda-se. Deixe que eles passarem. Aqui eu faço sempre isto a fundo, mas não consigo entrar com isto a fundo. Está bom assim, a velocidade? Está bom. Está bom? Foda-se, que é da espetáculo. Foda-se. Tem parras nas três voltas, eu já não dou mais de 30 parras. Foda-se. Sim senhora. Está bom? Sim senhora. Ai caralho, vamos embora. Parece macabro aos saltos. A travagem é que eu não me vou esticar muito, mano. Este é o meu amigo, acho que é um amigo meu. Deixa eu ver como é que está a pressão de óleo, caralho. Está tudo bom. Eu também não vou encostar o da frente se não salta calhaus, mano. Vou assim mais afastado. Ah foda-se. Para não subir a frente. Uma coisa é um saco se capa, outra coisa é isto. Foda-se. Vou assim mais na boa. Eu falo por mim. Eu foda-se. Um saco se capa. É um saco se capa. É um gajo que parti uma merda. Agora isto é diferente. Foda-se. Vou abrir para estes passarem. Estes tem a inspeção da origem, por isso é que o carro se salta para caralho. É tudo da origem. É foda-se. Bora amigo. Ai que é só pedras. É só um bocado de borracha. É só um bocado de borracha. Por um mosquito. Bora. É só um bocado de borracha. Caralho. Caralho. Já está aqui o ABS a dizer. Está caluno. Está bafo. Os carros americanos é mesmo filho, só se fazem carros para andar a direito Isto apanha um bocado de curva A temperatura do óleo já no caralho Oi, oi, oi Olha para aqui Como é que tu vais? Já está, já está a grama Está a crescer Estão para aí o que? Está a 26 para aí 29 mil a marcar É assim mesmo Agora aqui vou na rua Quantas voltas já deves? É agora É? É em frente? Não, é para ali Era? Agora que se fala Era para a linha Era boa, bora Foda-se o carro, de meia dúzia de mudanças, faz 2.10 ou 2.15 aqui Isto tem caixa de sonhos Deixar o catarame passar Deixar o catarame passar Tira a foto, ó gajo Aquele tem que mandar aquela foto Foda-se Todo lado eu assim Aquele tem que mandar a foto Olha lá que o gajo Olha isto gasta bem, não é? Não faço a mínima não Só gasta o que lá a meteres E o quarto posito já foi Estava cheio? Estava Vou encostar para mandar aí Para ele arrefecer também mais um bocadinho Era ainda mais Era ainda mais Era ainda mais, sim senhor Era para Sanjo Foda-se Ô Marinho, não deu para fazer mais Foda-se mais o que mano? Está maluco? Era da zero Meu amigo, estou-me a dar a indicação que você anda escorregado mais nas curvas Não pode ser, tem que ter cuidado com isso Pode fazer alguma coisa, provocar algum acidente É mal para toda a gente Estou aqui a dizer para ter cuidado Senão vamos ter que correr consigo Vai, 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 vai Ok, até já É a deep start